Boa noite, essa é mais uma aula do curso Organizações em Rede, graduação em Administração da UFRJ, PLE, período letivo excepcional, e hoje nós vamos debater a introdução geral do livro Novo Espírito do Capitalismo, do Luke Boltanski e da Yves Chiapelo, que é um livro de 1999, mas que ainda continua atual e talvez, vamos ver ao longo da aula, se a gente chega na conclusão se ele ainda continua válido ou se o capitalismo se tornou algo mais mórbido do que eles apresentaram, sendo que é interessante perceber que os autores não aderem nem a uma visão apocalíptica, nem uma visão totalmente integrada do capitalismo, eles buscam um lugar intermediário, equilibrado para pensar o capitalismo, principalmente na dinâmica entre o espírito do capitalismo, que eles denominam e a gente vai falar sobre isso, e a crítica. E como essa dinâmica e que o espírito do capitalismo se alimenta da crítica propicia abertura para as transformações do capitalismo, que na visão deles, depois de maio de 68, acabam por desarmar a crítica e torná-la, de certa forma, domesticada, vamos dizer assim, numa linguagem mais direta. Então, eu queria, antes de entrar na introdução geral, falar um pouco do livro, o Boltanski e a Chiapelo colocam que o livro nasceu por volta de 1995, da preocupação que existia na época pela coexistência entre a degradação econômica e social de um número crescente de pessoas, de um lado, e, de outro lado, um capitalismo em plena expansão e profundamente transformado. E, nesse contexto, uma crítica social desarmada, que manifestava indignação sem oferecer propostas alternativas ou mesmo que desistia de denunciar uma situação cujo caráter problemático não podia escapar dessa crítica. Então, ela somente admitia a fatalidade. Esse contexto de meados dos anos 90, em que o neoliberalismo, como a gente viu nos textos, tanto com a Ana Paula Paz de Paula, quanto com o Rodrigo Nunes, se fazia soberano. Ele começa a ser contestado ali com as manifestações alter-globalistas do final dos anos 90. E esse contexto, em que o neoliberalismo reinava absoluto, refletiu uma situação inversa ao final dos anos 1960, início dos anos 70. Por quê? Naquela época, onde eclodiram as revoltas antidisciplinares, o capitalismo experimentava uma redução de crescimento e de rentabilidade relacionados com a diminuição dos ganhos de produtividade associada à alta contínua dos salários reais. Então, naquele tempo, fim dos anos 60, a crítica estava no auge. Então, maio de 68, associava uma crítica social de feição marxista clássica a reivindicações de um tipo diferente, com apelos à criatividade, ao prazer, ao poder da imaginação, a liberação referente a todas as dimensões da existência, a destruição da sociedade do consumo. Tudo isso surgiu ali como crítica no fim dos anos 60 e início dos anos 70, do século passado. E o que os autores sinalizam é uma guinada quase completa da situação quando a gente olha para meados dos anos 90. E eles trazem algumas questões, particularmente quatro questões. Por que a crítica não estava ligada nessa situação ao longo dos anos 70, 80 e que deflagrou nos anos 90? Ou seja, como que a crítica foi impotente para compreender a evolução que estava ocorrendo no capitalismo? Ou a adequação dele? Por que essa crítica sumiu repentinamente no final dos anos 70, do século passado, deixando o campo livre para a reorganização do capitalismo durante quase duas décadas, de 70 e de 80, restringindo seus registros das crescentes dificuldades do corpo social? E a última, por que numerosos integrantes dos movimentos de maio de 68 se sentiram à vontade na nova sociedade que surgia, a ponto de tornarem-se seus porta-vozes e de levá-los a essa situação? Nesse ponto, eu me lembro de um filme, vocês podem anotar, chamado Educators, que é um filme de 1990, acho que é de 2005, não é de 1995, não é de 2005. É um filme alemão que mostra um diálogo entre um executivo de multinacional que era, na época, manifestante de maio de 68, mas aí ele está falando do fim dos anos 90, em diálogo com jovens ativistas alemães que o filme trata na época. É um diálogo bem interessante que me lembrei agora, importante de sinalizar. E aí, o Boltanski e o Chiapello falam de um capitalismo regenerado e de uma situação social degradada. Eles estão falando, e eu vou sinalizar isso, antes da crise de 2008, isso é importante, e eles falam, de uma certa forma, desta crise que deveria vir. Ou seja, eles estão escrevendo em 1999 e já sinalizando que, se o capitalismo não conseguisse imprimir um sentido de justiça social nesse novo momento, nesse novo espírito, que é o que a gente vai abordar aqui, ele certamente entraria em crise. E essa crise veio. A dúvida que eu trago para a gente debater é até que ponto esse novo espírito que eles estão tratando aqui, pensando no final dos anos 90, ele degringolou, ele piorou a situação social que nós vemos hoje no mundo. Até que ponto a situação ficou pior do que eles estavam desenhando naquela época. Mas, enfim, eles falam que, contrariando o recurso frequente ao tópico da crise, que é invocado desde 1973, ou seja, a crise praticamente aparece como o motor do capitalismo, eles sinalizam que, entre 1979 e 1999, o capitalismo foi florescente. E eles citam por quê? Ou seja, o crescimento se manteve desacelerado, mas os rendimentos do capital se elevaram com possibilidades de lucros puramente especulativos, sem passar por atividades produtivas, o que acabou deflagrando, em parte, a crise de 2008. As multinacionais saíram ganhando na reestruturação do capital mundial. Isso levou a uma aceleração do processo de concentração e de constituição de oligopólios mundiais. Daí que, naquela época já, no final dos anos 90, 200 a 500 empresas dominavam a economia mundial. Por outro lado, a flexibilização do trabalho, refletida na contratação temporária, no uso de mão de obra substituta, horários flexíveis, redução de custos de demissão, o cerceamento dos dispositivos de proteção social instaurados durante um século de lutas, as novas tecnologias de comunicação que possibilitam gerar encomendas em tempo real, no nível planetário, vide a Amazon, por exemplo, conferindo meios para uma reatividade mundial até então desconhecida. E, por fim, eles sinalizam um modelo completo de gestão da grande empresa que se transformou, praticamente confluindo com o que o Tratenberg já apontava lá nos anos 70. Então, eles sinalizam uma maneira renovada de obter lucros. que acabou se desencadeando nesse período de 20 anos aí, entre o fim da década de 70 do século passado e o fim da década de 90 do século passado. Agora, de outro lado, eles também chamam atenção para o fato de que as sociedades não vão nada bem nesse período. ou seja, aumento do desemprego, nivelamento por baixo dos salários, maior precariedade, empobrecimento da população em idade ativa, aumento das desigualdades na distribuição da renda, nas periferias, dificuldades a mais, ou seja, formação de guetos, criação de zonas de não direito em favor de atividades mafiosas, e que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente dá o nome de milícia, desenvolvimento de violência por parte de pessoas cada vez mais jovens, dificuldades de integração das populações oriundas da imigração, problema na Europa, aumento da mendicância dos sem-teto, as famílias deixam de ser uma proteção social. Então, a crença no progresso que constituíra o credo das classes médias foi dando lugar às duras leis da economia que assumiam o pensamento único, enquanto antigas ideologias críticas antissistêmicas fracassavam na sua função de desestabilizar a ordem capitalista e não constituíam mais alternativas. É aí que eles sinalizam uma certa perplexidade ideológica. Por quê? Os únicos recursos críticos mobilizáveis tinham sido constituídos para denunciar o tipo de sociedade que atingiu o apogeu na transição dos anos 60 para os anos 70, mais ou menos onde o nosso curso começou, com Tratenberg, antes de ter início a grande transformação que se deu ao longo dos anos 70 e 80 do século passado. Então, eles sinalizam que resta a indignação e o Estado Bruto, o trabalho humanitário, o sofrimento como espetáculo e ações centradas em causas específicas, como moradia, estrangeiros em situação irregular, e aí ele está falando muito da França, porque é o contexto onde eles escrevem, causas essas que, para adquirir a amplitude de representações mais adequadas, carecem de modelos de análise renovados e de utopia social. Então, é nesse contexto que o capitalismo parece bem. Por quê? Porque se livrou de entraves, mas pode ser levado a uma crise mortal, nas palavras deles. E aí, 2008, aconteceu nove anos depois. E nada garante que essa crise mortal de 2008, ou uma crise maior ainda, que pode vir, leve a um mundo melhor, como ocorreu no pós-guerra em países desenvolvidos. Então, os efeitos sistêmicos da liberação ilimitada da esfera financeira se deparam com dificuldades cada vez maiores no plano ideológico, caso esses efeitos sistêmicos de liberação ilimitada da esfera financeira não voltem a dar razões de esperança aos que operam o funcionamento do sistema. E aí, eles estão falando dos executivos. Eles estão falando exatamente dessa camada do gerencialismo, que é a camada para a qual nós estamos formando vocês. Ou seja, o capitalismo precisa vender para vocês que existe uma justificativa para se manter o sistema. E aí, eles vão mostrar por que isso é vendido. Porque é um executivo, são os gerentes que promovem esse amálgama do sistema. Então, nesse sentido, eles falam que está ameaçado todo o sistema social que deixa de satisfazer as classes que eles supostamente devem servir com prioridade, no caso, a burguesia. Então, o que eles vão mostrar, quando eu falo de sentido de justiça, é que precisa haver uma série de garantias para o engajamento dos executivos. Porque, senão, esses executivos podem escolher outras opções que não trabalhar empresas. E aí, você começa a ter uma série de problemas. Porque como é que você vai ter pessoas engajadas, motivadas a trabalhar para um sistema que é cada vez mais desigual, que fica cada vez mais explícito essa desigualdade? Porque essas pessoas vão ser cobradas. Elas vão responder a críticas. E como é que você responde a críticas que são cada vez mais claras e contundentes? E aí, o problema está exatamente o quê? No desarmamento da crítica a partir das transformações do capitalismo. Até que ponto a crítica não acompanhou essas transformações? E até que ponto essa ausência de sistema de justiça impossibilita o engajamento de novos executivos nas posições que essas empresas, que são as multinacionais principalmente, necessitam. Então, esse é o trabalho que eles fazem, baseado no corpus, não da filosofia política de onde eles vêm, mas das revistas de business. Então, todo livro é baseado, e depois eu tenho o livro completo, posso mandar para quem for interessado, todo o corpus teórico deles é feito com base nas principais revistas de negócios. para entender o que é esse novo espírito do capitalismo. Então, continuando, só para fechar essa parte inicial, antes de entrar na introdução geral, é que as instâncias políticas de esquerda, mas também de direita, assim como sindicatos intelectuais, não fizeram uma análise consistente para compreender por que não puderam impedir uma reestruturação do capitalismo tão custosa em termos humanos, tendo até favorecido essa tendência em algum sentido. Então, eles sinalizam a opção entre duas posições insatisfatórias. A primeira posição é a utopia do retorno a um passado idealizado, com nacionalizações, economia pouco internacionalizada, projeto de solidariedade social, planificação estatal e sindicatos fortes, que é, na visão deles, uma posição cega para aquilo que torna o neocapitalismo sedutor para um grande número de pessoas e por subestimar a ruptura realizada. Essa seria uma posição insatisfatória. Uma outra posição insatisfatória seria o acompanhamento, muitas vezes entusiástico, das transformações tecnológicas, econômicas e sociais. Ou seja, abertura das nações para o mundo, concretização de uma sociedade mais liberal e tolerante, multiplicação das possibilidades de realização pessoal, ampliação dos limites da condição humana. Então, essa posição minimiza os efeitos destrutivos. Então, ambas posições, além de insatisfatórias, difundem um sentimento de impotência e, ao impor uma problemática dominante, fecham o campo de possibilidades. Qual é a problemática dominante? De um lado, a crítica do neoliberalismo. Do outro, o balanço positivo da globalização. E, talvez, essas duas posturas tenham nos levado à situação pela qual o mundo passa atualmente também. Ou seja, a aderência a essas duas posições que são insatisfatórias. Então, o desafio do livro é, primeiro, descrever uma conjuntura única na qual o capitalismo se livrou de um certo número de entraves ligados ao modo de acumulação anterior e às reivindicações de justiça que provocaram. E, segundo, tomando por base o período entre o final dos anos 60 e o final dos anos 90, estabelecer um modelo de mudança de valores da qual dependem o sucesso e o caráter tolerável do capitalismo. Então, as etapas que eles sinalizam, que eu estruturei aqui, seriam, primeiro, problemas que os empresários devem ter enfrentado em decorrência da elevação do nível de crítica no pós-guerra, no final dos anos 60. A partir daí, tentativas que fizeram para enfrentar essas dificuldades ou escapar delas. depois, o papel das propostas e das análises oriundas da crítica nas soluções que esses capitalistas escolheram ou conseguiram aplicar. Daí, oportunidades perdidas pelos que deveriam ter sido mais vigilantes quanto aos riscos induzidos por tais transformações. E, por fim, oportunidades de resistir a certas micro-mudanças, prens de consequências, em especial por não terem visto que a cooptação e implementação pelo capitalismo de algumas de suas propostas críticas deveria levá-los a reinvestir e análise e avançar. Então, reparem que eles estão o tempo todo preocupados com essa dinâmica entre a crítica e o espírito do capitalismo. até aqui. Tem alguma questão que vocês queiram colocar que não tenha ficado muito clara? Estão conseguindo acompanhar tudo tranquilo? Tomar um pouco de água. Professor, eu tenho uma dúvida. Para mim, não ficou muito clara a segunda parte quando você falou sobre as posições insatisfatórias. Você citou a utopia do retorno a um passado tradicional versus o acompanhamento entusiástico das transformações econômicas, sociais e tecnológicas. Aí, depois, você expôs que teve uma difusão de sentimento de impotência e não conseguiu acompanhar essa parte. Segundo o Boltanski e a Chapelo, esse sentimento de impotência é derivado da insatisfação dessas posições que são antagônicas. Porque, de um lado, você tem a crítica, que é uma crítica que não encontra mais um ponto de apoio. Depois a gente vai ver isso. Porque, para você criticar, de certa forma, você tem que encontrar esse ponto de apoio crítico aonde você vai criticar. Então, não adianta você criticar algo que não existe mais. Então, se essa sociedade ou se o capitalismo se transformou nos anos 70 e 80, quando a gente chega nos anos 90, achar, e aí, uma posição que eu até compartilho com eles, que esse passado idealizado vai resolver os problemas, isso gera um sentimento de impotência, primeiro, porque você não volta a esse passado idealizado e porque houve todas essas transformações. Então, você vive um outro contexto. É um outro momento do capitalismo também. Então, é como se não tivesse a possibilidade de você voltar na história. Acho que é nesse sentido que eles estão chamando de sentimentos de impotência, porque, na visão do Boltanski e do Achiapello, tanto a crítica do neoliberalismo quanto esse balanço positivo da globalização que também intensifica os processos, acelera esses processos de acumulação do capital e de desintegração social, que é o que eles estão acusando logo no início, como eu mencionei, quer dizer, você tem o capitalismo florescente no sentido de que ele é cada vez mais financiarizado, ou seja, ele não depende da atividade produtiva, ele depende das finanças globais. É por isso que a Bolsa de Valores é tão importante a cada dia. E tem gente que, às vezes, acha que a Bolsa é importante e não tem nem ação na Bolsa. E por quê? Porque o mundo está financiarizado, tudo passa pela financiarização. e o processo produtivo fica cada vez mais ao largo. Então, esse balanço positivo, ele também contribui para o sentimento de impotência, porque é como se tivesse tudo dado. A sensação é que a gente não tem saída. É isso que o sentimento de impotência traduz. E com uma crítica desarmada, como eles estão apontando, porque, na verdade, eles estão fazendo uma genealogia do desarmamento da crítica. Ou seja, quando é que a crítica se tornou inofensiva? Até que ponto a crítica feita por um passado idealizado é eficaz se esse capitalismo se transformou e passou por tantos processos de transformação e vem passando desde que esse livro foi lançado. Tanto que, nove anos depois, tivemos a crise de 2008. Esses processos vêm se deflagrando, essa concentração vem aumentando cada vez mais. a questão das tecnologias e a gente vai ver no curso mais à frente com as big techs, hoje são as maiores empresas do mundo, estão concentradas nessa área. Isso provoca também grandes transformações em logística, na forma de organização empresarial pela qual o capital se manifesta. Então, acho que é nesse sentido. Não sei se eu consegui destrinchar para ti, Mariana, esse sentimento ficou super claro, professor. O que? Ficou super claro, obrigado. Tá bom. Então, qualquer coisa, vocês, por favor, sinalizem que eu tento, porque também não é aquela coisa, não vou garantir, mas eu acho que é nesse sentido que eles falam. E é o fio principal da nossa aula de hoje, entender como é que funciona essa dinâmica. Isso vai permear também os nossos dois próximos encontros, quando a gente vai falar especificamente da reestruturação produtiva na visão do Lazarato e quando a gente for falar da dinâmica, da dialética entre multidão e império para o Michael Hart e Antônio Negri. E aí, a gente vai ter um chão comum para poder analisar a questão tecnológica e, no fim, a economia do compartilhamento. Então, a ideia do curso é seguir por aí para a gente ter esse chão comum, porque não adianta a gente chegar lá na Big Tech sem ter essa base organizacional, como a gente teve na primeira unidade e agora abrindo essa segunda unidade, só para recapitular e deixar todo mundo inteirado. Então, vou beber mais um pouquinho de água e continuar tentando me adaptar com essa coisa high-tech. Então, qual o objeto do livro? Ele começa falando na introdução geral e aí eu estou entrando na parte específica que a gente compartilhou para a leitura. seriam as mudanças ideológicas que acompanharam as recentes transformações do capitalismo e aí ele está falando do final dos anos 90, que seria que seria a interpretação do movimento que vai dos anos que se seguem aos acontecimentos de maio de 68, anos esses nos quais a crítica ao capitalismo se expressa alto e bom som, em alto e bom som, até os anos 80 do século passado, ou seja, um período de 20 anos, quando, no silêncio da crítica, as formas de organização sobre as quais repousa o funcionamento do capitalismo se modificam profundamente até a busca hesitante de novas bases críticas na segunda metade da década de 1990. Então, ele faz esse passeio. O objetivo é sair lá do fim dos anos 60 e chegar até o final dos anos 90 e tentar fundamentar as bases para constituir uma sociologia crítica. E é um esforço intelectual tremendo que eles fazem. para isso eles procuram elucidar as relações que se instauram entre o capitalismo e seus críticos para interpretar fenômenos que afetaram a esfera ideológica nas últimas décadas. Quais seriam esses fenômenos? Eles destacam cinco fenômenos. O primeiro seria o enfraquecimento da crítica que seria simultâneo a forte reestruturação do capitalismo. Então, enquanto o capitalismo vai se reestruturando, a crítica vai se enfraquecendo. E as consequências sociais disso não podiam não podiam passar desapercebidas, como eu já mencionei no início da aula. Um segundo item, um segundo fenômeno, seria o novo entusiasmo pela empresa privada, orquestrado também pelos governos socialistas durante os anos 80, com a decadência do socialismo real, e o esmorecimento depressivo dos anos 1990. Um terceiro fenômeno seriam as dificuldades encontradas pelos esforços de reconstituir a crítica sobre novas bases e seu poder mobilizador fraco, mesmo que não faltem motivos para a indignação. O quarto fenômeno, uma transformação profunda do discurso empresarial e das justificativas de evolução do capitalismo desde meados dos anos 70, do século passado. E um quinto e último fenômeno, a emergência de novas representações da sociedade de modos inéditos de pôr pessoas e coisas à prova. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essas provas, que seriam novas maneiras de ter sucesso ou fracassar. E isso vai mudando também ao longo do tempo. O que era sucesso e fracasso vai mudando ao longo do tempo. E no livro, a gente não vai entrar muito nisso hoje, ele vai falar do paradigma da rede, mas também de como se cria toda essa cultura empreendedorística, meritocrática, e de como isso está casado com esse paradigma da rede, com esses processos de fazer sucesso fazendo rede o tempo todo. Então, como eu falei e destaquei, eu queria enfatizar bastante isso. A noção de espírito do capitalismo permite articular dois conceitos centrais, ou seja, o capitalismo e a crítica, numa relação dinâmica. Então, a questão passa a ser o seguinte, como conseguir envolvimento de pessoal, como eu mencionei, principalmente os executivos, os gerentes, na medida em que boa parte dos modos de obter lucro e das novas profissões inventadas que geram uma parcela significativa dos lucros mundiais deriva desse engajamento e não da coerção ou do empenho forçado. Ele está colocando como é que conjuga a liberdade de você escolher uma determinada posição ou de ter uma vida alternativa. De repente, nem todo mundo que tem condição de ser gerente quer ser gerente. Nem todo mundo que tem condição de ser executivo quer ser executivo o tempo todo. Então, o espírito do capitalismo aparece como a ideologia que justifica o engajamento no capitalismo. Ou seja, esse espírito está em crise e supõe a formação de um novo conjunto ideológico mais mobilizador que busca uma garantia de segurança mínima. Então, voltando a Weber, o espírito do capitalismo aparece como um conjunto dos motivos éticos que inspira os empresários em suas ações favoráveis à acumulação do capital. Então, para Weber, o homem deve cumprir seu dever onde quer que a providência o tenha colocado. Então, no cerne weberiano, as pessoas precisam de poderosas razões morais para aliar-se ao capitalismo. E detalhe, o Boltanski e a Chapéu adotam uma abordagem weberiana para pensar o espírito do capitalismo. Pelo título do livro dá para perceber. Então, eu deveria ter falado isso no início, mas não me toquei. Só que isso seria uma espécie de primeiro espírito do capitalismo. O Boltanski e a Chapéu recorrem ao Albert Richman, que é um autor muito importante. E o Richman faz uma provocação numa pergunta que é a seguinte. Como explicar que em determinado momento da época moderna se tenha chegado a considerar honrosas atividades lucrativas como o comércio e o banco, ao passo que tinham sido reprovadas e amaldiçoadas durante séculos? Por nelas se vê a encarnação da cupidez, do amor ao ganho e à avareza. Então, como é que a modernidade colocou isso no centro do seu processo de acumulação de capital? Como é que o capitalismo colocou isso junto com a modernidade? O Richman traz essa questão. E aí ele traz as motivações políticas de que as atividades lucrativas teriam sido valorizadas pelas elites no século XVIII devido às vantagens sociopolíticas que delas eram esperadas. Voltando a Weber, ele traz razões individuais. O Richman já traz justificações em termos de bem comum. O Boltanski e a Chiapelo falam de justificação, que seriam tanto individuais, motivos para se empenhar na empresa quanto gerais. O empenho na empresa capitalista serve ao bem comum. E aí ele vai traçando uma linha crítica também ao discurso econômico, de que a economia precisa das empresas, coisa que a gente vê até hoje. Nisso ele se mantém bem atual. Então, as injunções sistêmicas que pesam sobre os atores não bastam. A injunção deve ser interiorizada e justificada. Até aqui. Está conseguindo, vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu vou entrar agora no espírito do capitalismo. Então, vamos se preparar para o espírito do capitalismo, que seria um conjunto de crenças associadas à ordem capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem, legitimando os modos de ação e as disposições coerentes com ela. Então, para eles, a ideologia dominante que não deve ser vista apenas como subterfúgio dos dominadores para garantir o consentimento dos dominados. Mas, deve-se reconhecer que a maioria dos participantes no processo, tanto os fortes quanto os fracos, a maioria deles apoia-se nos mesmos esquemas para representar o funcionamento, as vantagens e as servidões da ordem na qual estão mergulhados. então, isso é um paradigma, porque ele é compartilhado. Então, esse espírito do capitalismo é compartilhado tanto pelo forte como pelo fraco. E aí, a noção de grandeza também vai aparecer. O que é o forte e o que é o fraco? Porque eles trabalham isso numa ordem da justificação. Então, essa é a complexidade do argumento deles. existem três pilares justificativos fundamentais no discurso econômico que eles não são suficientes para engajar as pessoas comuns nas circunstâncias concretas da vida, particularmente no trabalho. E também não fornecem recursos argumentativos para enfrentar denúncias ou críticas. Quais são esses três pilares? Primeiro, o progresso material. Segundo, a eficácia e eficiência na satisfação das necessidades. E terceiro, o modo de organização social favorável ao exercício das liberdades econômicas e compatível com regimes políticos liberais. Nada disso é suficiente para engajar alguém. São boas justificativas que o discurso econômico oferece para explicar a necessidade de manutenção do sistema capitalista. Então, como o Tratenberg já tinha sinalizado aqui do Brasil, lá em 1964, nós vimos isso aqui, o Boltanski e a Chapela em 1999 vão falar que o discurso da gestão empresarial é ao mesmo tempo formal e histórico, global e situado, misturando preceitos gerais e paradigmáticos, constituindo a forma por excelência na qual o espírito do capitalismo é incorporado e oferecido como algo que deve ser compartilhado. Então, esse discurso da gestão empresarial é dirigido sobretudo aos executivos, cuja adesão é indispensável para o funcionamento das empresas e para a formação do lucro, mas cujo engajamento não pode ser obtido pela coerção pura e simples. Essa é o X da questão. Então, o espírito do capitalismo próprio a cada época deve oferecer recursos para diminuir a preocupação com algumas questões. Eles sinalizam três questões. Quais são as questões que o espírito do capitalismo deve oferecer recursos para diminuir a preocupação? A primeira, em que o engajamento nos processos de acumulação capitalista é fonte de entusiasmo, inclusive para aqueles que não serão necessariamente os primeiros beneficiários dos lucros realizados? Segundo, em que medida aqueles que se empenham no cosmos capitalista podem ter certeza de garantias mínimas para si e para seus filhos? E terceiro, como justificar em termos de bem comum a participação na empresa capitalista e defender contra as acusações de injustiça o modo como ela é dinamizada e gerida? Então, as evoluções ideológicas da situação atual após o fim da ilusão comunista requerem mais mobilização e maior orientação para justiça e bem-estar social. Foi isso que aconteceu de 99 para cá? Não. Isso gera a possibilidade de entender que o capitalismo não conseguiu dar essa garantia de justiça e segurança para todos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tentativa nesse sentido? Talvez. E daí a gente precisa investigar um pouco mais. Eu queria sintetizar rapidamente os três espíritos que eles colocam. Isso não é papo de religião só, não. O primeiro espírito estaria centrado na figura do burguês. Seria o capitalismo familiar. o segundo espírito no segundo espírito a figura central é do diretor e dos executivos. Seria o capitalismo das empresas. A burocratização aparece como elemento central. A utilização de um quadro de supervisores cada vez mais qualificados por diploma universitário. E o terceiro espírito ele seria isomorfo a um capitalismo mais globalizado que põe em prática novas tecnologias. Então, as modalidades de saída da crise ideológica trazem a necessidade de voltar a dar sentido ao processo de acumulação e associá-lo a exigências de justiça social que se chocam com a tensão e aí é importante entre o interesse coletivo dos capitalistas como classe e seus interesses particulares como operadores atomizados em concorrência no mercado. Então, existe também esse processo de concorrência entre os capitalistas. Então, a formação do terceiro espírito e sua encarnação em dispositivos dependerão do interesse apresentado para as multinacionais pela manutenção de uma zona pacificada no centro do sistema mundo a fim de sustentar um viveiro de executivos onde eles possam se formar criar filhos e se sentir seguros. A pergunta é e o resto? Como é que fica? Como é que fica o mundo? Viram um grande safari cada um por si? Como é que fica? E aí que entram talvez as propostas como renda básica você começa a aplacar na ausência do pleno emprego do emprego você daqui a pouco não vai ter quase nada disso. Então, fora dos executivos haveria salvação para ficar na linguagem religiosa do texto é uma situação cada vez mais complexa que a gente tem e a gente vai se deparar nisso ao analisar as big techs as empresas de tecnologia como é que elas se comportam nessas organizações em rede que são proeminentes. Então, o espírito do capitalismo ele deve atender a uma exigência de autojustificação especialmente para resistir a crítica anticapitalista o que implica uma referência a convenções de validade geral Nossa, passou uma moto aqui agora. O que implica essa resistência crítica anticapitalista implica uma referência a convenções de validade geral quanto àquilo que é justo ou injusto. Então, a justificação ela deve se submeter a provas de realidade para passar na prova a justificação deve se apoiar em dispositivos que seriam conglomerados de objetos regras e convenções e esses dispositivos não devem se restringir à busca do lucro e também devem estar orientados para a justiça. Por quê? Porque o capitalismo segundo Boltanski este apelo nunca foi apenas a busca do lucro. Ficar nisso é exatamente corroborar o que mais o capitalismo quer, que é esquecer todo o processo de justificação moral pela qual ele sempre foi envolvido desde a sua formação. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto espírito que deve estar sendo criado nesse momento para tentar mostrar para as pessoas como é que esse mundo é bom e que é possível você ter todas as oportunidades do mundo mesmo que seja dirigindo um Uber, mesmo que seja entregando o iFood. Tudo depende do seu esforço. Basicamente, isso que a gente vê hoje na propaganda desses aplicativos, dessas plataformas. Então, a ideia de crítica só ganha sentido num diferencial entre as interpretações de um estado de coisas desejável e um estado de coisas real. Então, você tem que fazer a diferença entre o que você deseja e o que é real. Então, para ser válida, a crítica deve estar em condição de se justificar, de esclarecer os pontos de apoio normativos que a fundamentam, especialmente quando confrontada com as justificações que aqueles que são objeto da crítica dão de suas respectivas ações. Então, não deixa de fazer referência à justiça, mas põe em cena um mundo no qual a exigência de justiça transgredida ininterruptamente. Então, revela a hipocrisia das pretensões morais que dissimulam a realidade das relações de força, da exploração e da dominação. Então, a crítica que não consegue compreender que as justificações que envolvem o lucro, a busca pelo lucro e rentabilidade, que é o princípio básico do capital, elas acabam não conseguindo ser bem sucedidas também. Nesse sentido, os autores colocam uma mudança dos dispositivos de acumulação capitalista. sendo feita essa transformação, ou seja, essa mudança, houve um desarmamento temporário da crítica e se conduziu à reformulação de um novo espírito do capitalismo ou modificar as expectativas dos assalariados a ponto de solapar os dispositivos de acumulação. Então, a noção de prova que eu mencionei ajuda a articular o capitalismo, o espírito do capitalismo e a crítica, integrando no mesmo plano as exigências de justiça e relações de força. Então, para ser apreciável em termos de justiça, uma prova deve ser especificada, ser prova de algo e não indeterminada, aberta a um confronto entre seres considerados numa relação qualquer, pondo em ação uma força qualquer. Se o que é posto à prova não for previamente qualificado, esta será julgada pouco consistente, pouco confiável e seus resultados serão contestáveis. Então, para eles, na lógica da prova de força, as forças se encontram, se compõem e se movimentam sem outro limite que não a resistência de outras forças. Então, a prova de grandeza só é válida, ou seja, só é justa, se puserem em jogo forças de mesma natureza. Nesse sentido, garantir a justiça de uma prova envolve formalizá-la e verificar sua execução para prevenir que ela seja parasitada por forças exteriores. É aí que a crítica e os aparatos críticos associados a um estado anterior do espírito do capitalismo têm pouco controle das novas provas derivadas das transformações ocorridas no cerne do capitalismo. Por quê? Essas novas provas não foram objeto de um trabalho de reconhecimento, institucionalização e codificação. Então, uma das primeiras tarefas da crítica é identificar as provas mais importantes numa dada sociedade. Esclarecer ou incentivar os protagonistas a esclarecer os princípios subjacentes a essas provas para depois poder proceder a uma crítica que pode ser corretiva no sentido de ela corrigir, melhorar, reformar ou radical no sentido que ela quer abolir aquela prova. E aí a gente tem a perspectiva reformista ou revolucionária. O reformista acha que pode melhorar, o revolucionário quer acabar com aquilo. Nesse sentido, uma grande quantidade de micro deslocamentos levam à acumulação capitalista a se ver parcialmente livre dos entraves impostos pelas injunções do bem comum, mas se vê também, olha só, o dilema, despojada das justificações que a tornavam desejável para grande número de atores. Então, é uma armadilha. Então, enquanto não tiver esse sistema de justiça social que seja reconhecido para todos e que não sejam cada um por si, ou seja, basta o seu esforço que você vai longe, o capital vai continuar nesse movimento crítico, onde a acumulação vai ser cada vez maior e concentrada, tendo em vista o que está acontecendo atualmente, mas cada vez mais contestado, mesmo que essa crítica esteja desarmada por não conseguir encontrar as provas e os princípios subjacentes a essas provas de forma que a crítica possa ser novamente revolucionária ou até reformista. Eu queria só fechar com a parte que eles falam das fontes de indignação que alimentaram a crítica ao capitalismo. E eles falam que são quatro. A primeira delas, isso está bem no final do texto que eu passei para vocês, o capitalismo como fonte de desencanto e inautenticidade dos objetos, das pessoas, dos sentimentos, de modo mais geral, do tipo de vida que lhe está associado. A segunda fonte de indignação, o capitalismo como fonte de opressão. De um lado, se opõe à liberdade, à autonomia, à criatividade dos seres humanos que, sob seu império, estão submetidos à dominação do mercado como força impessoal que fixa os preços e designa os homens e produtos e serviços desejáveis ou não. De outro lado, devido às formas de subordinação da condição salarial, ou seja, disciplina empresarial, supervisão intermediária dos chefes e comando por regulamentos e procedimentos. A terceira fonte, o capitalismo como fonte de miséria para os trabalhadores e desigualdades com uma amplitude desconhecida no passado. Quarta fonte, o capitalismo como fonte de oportunismo e egoísmo que, favorecendo apenas os interesses particulares, revela-se destruidor dos vínculos sociais e das solidariedades comunitárias, em particular das solidariedades mínimas entre ricos e pobres. Qual a dificuldade do trabalho crítico? É quase impossível unificar esses diferentes motivos de indignação e integrá-los num quadro coerente. A maioria das teorias críticas privilegia um desses eixos em detrimento dos outros. Por aí, você já viu que é complicado. E, por fim, a incompletude da crítica ambiguidade da crítica. A crítica sempre compartilha alguma coisa com aquilo que ela procura criticar, pelo simples fato de que as próprias referências normativas que lhe dão respaldo estão parcialmente inseridas no mundo. Então, a dialética do capitalismo e de seus críticos mostra-se necessariamente infindável, desde que permaneça dentro do regime capitalista, o que parece ser a eventualidade mais provável a médio prazo, tendo em vista que a gente não vive nenhum período pré-revolucionário. Está mais para uma catástrofe ambiental do que para um período pré-revolucionário. Então, o desarmamento da crítica aparece como desarmamento ideológico. A crítica já não sabe o que dizer e não de um desarmamento físico. Ou seja, não é o caso dela saber o que dizer, mas não poder dizer. Não consegue fazer-se ouvir. A gente vê nas redes sociais as pessoas criticam como nunca. Nunca se fez tanta crítica. Mas, assim, é a crítica desarmada ou é a crítica baseada nas provas de uma sociedade que se transformou dentro de um sistema capitalista que também operou mudanças significativas que nós vamos ver, por exemplo, na próxima aula com a questão da reestruturação produtiva. E eu queria dizer também que nem todos os deslocamentos do capitalismo devem ser relacionados com a crítica. O Richman, esse autor importante que eu falei, ele fala muito da voz e da fuga. Então, há o impacto da crítica de tipo fuga, que não é só voz. A crítica é a voz. A fuga seria concorrência, a recusa de compra por parte do consumidor ou do cliente, a recusa de ser contratado por parte do assalariado potencial, a recusa de serviço por parte do prestador autônomo e aceita com mais facilidade submeter-se ainda que procure escapar dos entraves constituindo monopólios ou cartéis. Há também a busca de vantagens sobre os concorrentes. para além da crítica que remodela o capitalismo, a gente tem processos, sim, o Botanquia e a Chapela estão cientes disso que envolvem inovação tecnológica, busca de novos produtos e serviços, melhoria dos produtos já existentes, modificação dos modos de organização do trabalho. Então, em nenhum momento a gente está dizendo também que é só a crítica que faz o capital se transformar. Mas a crítica teve um papel fundamental ali ao longo dos anos 70 e que hoje essa crítica ela continua desempenhando o papel, só que as empresas, as organizações empresariais, eu queria deixar essa reflexão, elas manejam bem essa crítica, elas estimulam essa crítica. Então, a crítica hoje é muito bem-vinda para exatamente melhorar e aperfeiçoar essas formas de organização que nós temos. Então, é como se a crítica fosse uma amiga hoje. Por quê? Porque nem sempre a crítica é feita tomando por base as provas existentes na sociedade atual. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer hoje e passo a palavra para vocês. É um texto denso, Ninguém? Eu, professor, eu queria falar, tipo assim, então, no caso, a gente vê que essas críticas hoje não estão surgindo um efeito nas organizações do jeito que tinha realmente todo esse engajamento na década de 70 e fazer essas mudanças. E a gente vê que, como você mesmo disse, que ela utiliza dessas críticas para meio se aperfeiçoar no capitalismo e usar isso como, tipo assim, é como a Vale fez depois de Brumadinho. A gente errou, mas agora a gente está consertando tudo e agora estamos de boa, sabe? A gente está usando toda a crítica da sociedade a favor deles, mas sem realmente mostrar um plano ou algo de mudança para a própria sociedade. Ou seja, é só uma forma de camuflar tudo novamente, usar essa crítica para dizer, olha, vimos as críticas e meio que nem precisa provar que eles estão realmente dispostos também dispostos a usar essa crítica para mudar alguma coisa, mas é só para dizer que, beleza, estamos ouvindo e pronto, sem nenhuma prática. É porque eu vejo isso da Vale que aconteceu lá em Brumadinho e até hoje a gente vê que as famílias não foram indemizadas, as pessoas ainda estão sem casas. Então, assim, de que maneira que a gente faz dessas críticas elas realmente se tornarem mais práticas? Você levantou um ponto importante, eu acho que o que o Botanque e a Chapela podem ajudar a gente a pensar nisso é, primeiro, identificar na forma de operar do capitalismo que está estruturado em coluio com o Estado, quer dizer, não tem como você... É por isso que voltar um passado estatal é uma ilusão porque o Polanyi, por exemplo, mostra que não existe mercado sem Estado. Então, essa divisão Estado-mercado ela é ilusória. Então, você tem, na verdade, um coluio Estado-mercado. Então, você está o tempo todo ali. O processo seria, e aí não é um processo que eu terei a resposta aqui agora, como se fosse uma resposta fechada, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer no sentido de entender essa dinâmica do sistema atual, como ele opera para você entender isso na perspectiva que a gente acabou de ver agora, entender as provas subjacentes a ela, ou seja, o que sustenta essa dinâmica, quais são as provas, quais são os princípios, qual é a crítica que vai ser efetiva mediante as provas que são colocadas hoje. e isso é um trabalho coletivo, principalmente. Para isso, precisaria ser feito pelos movimentos sociais, pelas organizações da sociedade civil, em cooperação para encarar uma empresa como a Vale, por exemplo, que é uma multinacional, então tem atuação em vários países, então é um gigante, é maior que um Estado. Eu participei do processo contra a Vale em Mariana, tem até artigo publicado sobre os processos de mobilização da sociedade civil após a tragédia no Rio Doce. então é impressionante a capacidade de corromper que a empresa tem, de abafar a situação e a dificuldade que os movimentos têm de ganhar visibilidade também num outro problema que assume nesse sentido que é a deterioração completa da esfera pública, que é um assunto que a gente precisa, vai tratar aqui quando for tratar de poder da comunicação, daí eu acho que trazer o Castel é interessante, mas talvez encurtando a apresentação do Castel e aumentando o debate sobre o poder da comunicação, que é como você se faz visível num contexto em que você não tem mais esfera pública operando, que você tem uma deterioração completa dos canais, quer dizer, você tem uma fragmentação, uma segmentação, tudo é nicho, nós viramos clusters, o que a gente faz em rede social é incorporado rapidamente também, porque é tudo mapeado, controlado, cada hashtag que antes gerava um sentimento de que você estava exatamente fazendo algo, você nota que é uma série de ondas, você tem, a cada dia você tem uma onda de indignação diferente, aí remete ao que o Boltanski e o Chiapello falam, que hoje nós temos a indignação em estado bruto, o trabalho humanitário, e essa indignação em estado bruto, e outra coisa que eles falam também no texto, é que você tem uma parte da indignação que ela é emotiva, é imediata, e uma parte que ela é reflexiva, e que essa parte reflexiva tem que ser trabalhada para você ter a crítica voltando a ser novamente com potencial de superar as contradições inerentes ao sistema, então é muito difícil você ter isso hoje, porque dependeria de uma articulação ampla em termos de sociedade civil, que eu não sei nem se é um conceito que deveria ser aplicado na derrocada da esfera pública, então até que ponto essas transformações, principalmente pós-2008, pós-crise de 2008, que o Botasqui e Chapelo sinalizavam de uma forma ainda mirando o futuro na época deles, que o livro é de 99, até que ponto esse processo da crise de 2008, como o Rodrigo sinalizou aqui na aula passada, notou-se um hiato de três anos para você começar a ter manifestações contra a questão da representação, da representação, não do sistema como um todo, porque o sistema como um todo se manteve. Então, assim, é pertinente quando você coloca isso, mas eu acho que o buraco é muito embaixo. Acho que é uma articulação ampla e difícil nesse momento de começar a fazer por conta do processo da pandemia, mas também das dificuldades de articulação que se tem hoje. Então, é uma série de complexidades que realmente causam preocupação. Como é que você fomenta? E há um exercício especulativo, porque a sociologia crítica é isso. O que o Botanski e a Chapela estão fazendo é isso, eles sinalizam em vários momentos. Aliás, um ponto de crítica da sociologia crítica é esse exercício de especulação como se ele estivesse sobrevoando o mundo com capacidade de observar aquilo que realmente deve ser feito. Mas é um desafio. E você está certo. Quer dizer, Mariana veio, Brumadinho veio, outros desastres ambientais, outros crimes ambientais virão e você não tem capacidade de ter visibilidade. Eu lembro que na época da Vale em Mariana a gente organizou uma manifestação, a Vale ainda tinha escritório dela no centro do Rio, a gente foi para lá e lameou a sede da Vale toda e conseguimos 30 segundos no Jornal Nacional. Foi o máximo. Depois a gente não conseguiu se articular e foi a primeira vez que falaram o nome da Vale, porque estavam falando Samarco só. Isso é outra coisa. Eles botam outras empresas para não ter o nome citado, o nome fantasia mais utilizado. Então, é um emaranhado muito fundo e pessoas muito poderosas também que você enfrenta. Não é um exercício de vontade só, não é uma iniciativa espontânea que vai resolver isso. Então, é interessante pensar e começar a pensar nesse sentido. É isso. bom, ninguém levantou a mão. Acho que a gente se encontra na quarta que vem sem trabalho final, primeiro resumo crítico para ser entregue, todo mundo lendo o texto do Lazarato, eu vou liberar até amanhã, bem menor do que esse, bem mais tranquilo, mas são dois capítulos só, mas bem curtinhos, para a gente continuar na esteira desse debate. Acho que é um debate que continua e vai continuar por mais duas semanas para a gente ter uma unidade, que é o nome que a gente deu. E até lá eu vou avaliar a pertinência de colocar o Castel ou não, mas ou se eu entro logo com a Zuboff de capitalismo, de vigilância e tento... Eu vou encerrar aqui com a manhã. Deixa eu... com a manhã. E aí com a manhã.